O Evangelho segundo o Espiritismo Olá amigos, vamos a mais um plantão de respostas do Centro Espírita União. Vamos às perguntas? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, nos afirma que existe uma lei física, a assimilação e repulsão e fluídos, no relacionamento com amigos e inimigos. Como isso acontece? Todo ser humano emite pensamentos, que nada mais é do que uma expressão dos nossos sentimentos ou dos nossos atos. Quando exprimimos pensamentos negativos, cheios de rancor, de ódio, de mágoa, de tristeza ou de ódio, causamos uma emissão de energia, de fluídos extremamente negativas e que causam em outras pessoas, principalmente pessoas que têm até uma sensibilidade maior, uma impressão extremamente negativa, até mesmo às vezes repulsiva. Os nossos pensamentos, como emitimos pensamentos de paz, de alegria, de amor, é exatamente o contrário. As pessoas que têm uma sensibilidade sentem até uma alegria com a nossa presença, porque nós emitimos fluídos extremamente positivos. Vejam então o que é importante a visão de nosso Senhor Jesus Cristo quando nos diz orai e vigiai, ou vigiai e orai. O quê? Os nossos pensamentos, para que possamos emitir fluídos de paz. Lembrando que esses pensamentos atuam também sobre o nosso físico. Não é à toa que existem várias doenças psicossomáticas. Podemos presumir que as diferenças no tratamento que temos com nossos amigos e inimigos são aceitáveis pelas leis divinas? Sim, claro. Porque nós não podemos expressar o mesmo amor que sentimos por um amigo, uma simpatia que sentimos por alguém que nos deseja mal. O que o Evangelho nos pede é que não desejemos mal a essas pessoas, que não desejemos ódio e nenhum sentimento de vingança. Porque aí nós estaríamos o quê? Nivelando com o nosso inimigo, atuando de forma negativa através dos nossos próprios pensamentos. Lembrando que todo nascedor do mal se faz sempre em nós mesmos, nunca no próximo. Essa que é a verdade. De onde vem o sentimento de vingança e que implicações traz ao nosso íntimo? Vem da nossa inferioridade. E especificamente da nossa inferioridade. É do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. A responsabilidade é nossa. O homem conhece seus inimigos na terra, mas desconhece-os do espaço. Que esclarecimentos a doutrina espírita nos traz sobre o tema? Na realidade, a morte de um inimigo só nos livra do corpo material do inimigo. O ódio, o que nós levamos para o outro lado, se não aquilo que nós temos no nosso coração e na nossa mente, através dos nossos conhecimentos? O que a gente leva para o ódio, se a gente leva ódio para o outro lado, esse ódio não se extingue, ele continua. E aí existem os nossos inimigos. Nos vermos livres do corpo, da presença do inimigo, se ele morreu, não nos livra do nosso inimigo. Mesmo no tempo atual, muitos ainda acreditam que é possível apagar o ódio ao inimigo com sangue. O que dizer aos que ainda praticam essa ação? Extinguir o sangue, como eu disse anteriormente, extinguir o sangue com ódio, não nos livra da presença do nosso inimigo. Ele estará, no mundo espiritual, atuando sobre as nossas vidas, desde que nós modifiquemos. Não é à toa que Nosso Senhor Jesus Cristo diz, antes de depositares a tua oferta, reconcilia-te com o teu adversário. Reconcilia-te com o teu inimigo. Os desafetos de hoje poderão tornar-se amigos no futuro? Com certeza, e depende muito das nossas atitudes. Quando nós começamos a atuar no bem, quando nós começamos a agir no bem, não existe pessoa no mundo, ou no mundo espiritual, que não se sinta feliz ou atuada em ver um bom sentimento. Nós ajudamos a eles e eles acabam por nos ajudar. É como se houvesse uma evolução mútua entre nós e aqueles que geramos a inimizade. O próprio Emmanuel já nos afirmava, nós forjamos os nossos inimigos no passado. E é isso aí. Um inimigo pode ser uma prova que nós escolhemos? Na realidade, é uma prova que nós nos impomos a nós mesmos. Não devemos nunca nos esquecer que, na realidade, toda causa tem um efeito. Um inimigo, uma pessoa não deixa de gostar da gente à toa. Alguma coisa nós fizemos a ele. Então, é preciso haver a reconciliação. E a reconciliação se dá através da reencarnação. O que Jesus nos ensinou com a mensagem Amai os inimigos? Se o amor ao próximo é o maior ensinamento que Jesus nos deu, o amor aos inimigos é a maior expressão. E o que é mais importante? Redime a nós mesmos e estirpa, nos auxilia a diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo. Porque nós, nos libertando desses sentimentos, nós nos libertamos de nós mesmos e dos nossos inimigos. Por que os inimigos estão em nossas vidas? Como já disse mais ou menos anteriormente, para nos servir de instrumento para o nosso progresso. cabendo às nossas atitudes, nós sermos melhores, nós buscarmos, através de nossa própria evolução, a melhora de nós mesmos. Isso vai mexer com os corações deles. E eles terão também a oportunidade, de vendo as nossas atitudes, vendo nós agirmos de formas melhores, pensarem, porque eles vão olhar e vão pensar. Se ele está modificando, cabe a nós, de alguma forma, tentarmos também nos modificarmos. Não é tão fácil, mas é assim. É preferível ter um inimigo que nos aponta as verdades a um amigo que nos agrada com mentiras? Com certeza. Com certeza. Um verdadeiro amigo não é aquele que bate no nosso braço, nas nossas costas, e na realidade não mostra para nós, às vezes, os nossos defeitos. O verdadeiro amigo é aquele que, quando vê alguma coisa, fala, você está errado. Você deveria, talvez, agir assim. É o que fazem muitas pessoas que nos querem bem. Um pai, uma mãe, quando nos aponta, na realidade, o verdadeiro caminho, o caminho do amor. Então, na realidade, é muito mais preferível alguém que nos mostre a realidade daquilo que nós somos, do que nada. É isso. Estando me dando um sinal que acabamos com o nosso plantão de respostas desta vez, então, só tenho a agradecer e desejar a todos um excelente ano, um excelente mês e que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Legenda Adriana Zanotto